Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês? Olha só o desenvolvimento do milho hidropônico, continuando, já está começando a crescer. Pode observar que algumas partes ali não desenvolveu bem, muito provavelmente porque a gente tampou ele e ficou um período aqui de chuvoso e atrapalhou o início do desenvolvimento dele. Mas ele está desenvolvendo, alguns já estão crescendo agora, onde também fica muito úmido, o milho apodrece, não é bom, então tem que molhar todos os dias, mas também tem que observar se ele não está muito úmido. Então esse local aqui também eu estou achando que ele não ficou muito bom por conta do sol, o sol não está pegando aqui um bom período, o ideal é pegar um período também de sol para ajudar no desenvolvimento do milho. Aqui essa parte, por exemplo, não nasceu quase nada, ali também não nasceu, mas é um teste inicial que eu estou fazendo, depois eu devo fazer um teste de uma outra forma, usando terra, vamos ver como é que vai ficar, usando uma pequena camela de terra ou algum tipo de adubo, adubo não, é aquele que usa em vaso de planta, né? É tipo, não é adubo, é um, aquela, não sei o nome agora, mas enfim, talvez a gente vai usar aquilo ali para poder ver como funciona. E vou fazer um teste também, bandejinha, que eu vi um pessoal usando, eu achei interessante também, talvez com umas 3, 4, 5 bandejinhas aí revezando, também funcione bem. E é isso aí, vou mostrar o desenvolvimento para vocês aqui, para vocês verem como está ficando. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.